Como é que foi essa tal, aquela reunião? Bom, a reunião, Zuenir, foi o clímax de uma sucessão de reuniões que tinham começado dois meses antes. Então, foi a famosa reunião do Daodessi. Era uma reunião onde, pela primeira vez, compareceu todo o Parassar. Até então, só eu dialogava com o Brigadeiro Bournier e tinha dialogado uma vez com o Brigadeiro Hipólito. Nessa reunião, ficou claro a intenção de emprego da unidade com a finalidade que você explicitou antes. E, no caso, após a reunião, que teve aquele desfecho dramático, quando eu disse não, que foi surpreendente para o Brigadeiro Bournier, apesar dele saber meu ponto de vista, ele esperava que eu fraquejasse. A proposta foi exatamente qual? Qual é a ordem que ele queria te dar? Não, não havia uma ordem assim sintética. Era o acionar, digamos assim, era um processo de escalada terrorista oficial, com vários atentados, como na porta da CIR, do Citibank, da Embaixada Americana, e, num dia X, a destruição simultânea de Ribeirão das Lages e do gasômetro, aqui de frente ao Novo Rio. Isso tudo, a opinião pública seria preparada para uma ação ostensiva dos chamados comunistas. E, após esse clima, com a cidade em pânico, porque você sabe, quando o gasômetro explode, não é só a explosão do gasômetro. Nas tubulações de gás entram ar, e aqui no Leblon, por exemplo, Ipanema, uma mulher que acendesse um fogão, o fogão explodiria. Então, seriam milhares de explosões, seria um verdadeiro caos nessa cidade, sem luz, sem força, na hora do rush. Muito bem, a opinião pública, certamente preparada para atribuir isso aos comunistas, aceitaria uma caça às bruxas, à la Indonésia, correto? E os comunistas seriam mortos a pauladas que nem ratos, segundo palavras do próprio Bourdieu.